No Vale do Aço, em Ipatinga, a polícia militar prendeu um homem de 30 anos pelo crime de tráfico. O interessante nessa história foi a ordem de parada e o motociclista ignorou, acelerou, sendo perseguido e abordado. O carona tinha na mochila duas barras de maconha. Segundo os militares, o homem figura no meio policial por denúncias anteriores relacionadas ao crime de tráfico de drogas. Já o motociclista que o transportava é um mototaxista que alega ter sido contratado apenas para levar o passageiro sem conhecimento da droga transportada. O suspeito de 30 anos foi preso e o motociclista liberado após prestar esclarecimentos.